Será isso? Vamos lá! É fácil o leito da leito desse tamanho. Para de mexer o celular, estão no enxergo. Convido Giovanni Soares da Polo Ar e STF que doado que vão fazer entrega o primeiro prêmio Rodeio em Cavalos. Segundo prêmio Rodeio em Cavalos Eco Power. Convido o Vitor Comérez, já chega o Vitor. Representando a NAP, convido Didi Alexandre Frederico. Mas está de costa lá para o trem. Convido, representando o Ikegami Supermercado. Ele que também tem sua goiada, João Henrique Ikegami. Convido o Vitor Prêmio Rodeio em Cavalos, Ronaldo Colombo. CSI, Central de Segurança Integrada. Do sexto ao décimo, representando a Colombo Agroindústria, o Prefeito Júnior. Para o Rodeio em Cavalos. Primeiro prêmio Eco Power, Levi Camargo. Segundo prêmio, Polo Ar e STF Felipe Tunda. Representando a NAP, o terceiro prêmio Didi. Quarto prêmio. Quarto votado. De Pirapora, do Bom Jesus, São Paulo. Madeira o clima de Mato. E o terceiro votado. De Chapadão do Sul, lá do Grosso do Sul. Diego Silva Garcia. Vice-campeão. Vice-campeão com a somatória de menos 0,25. Muito perto. Divinentes goiais, Adilton Rodrigues do Santos. E o grande campeão. É de Paranaense, de São Jorge, do patrocínio. Somou 263,25. Na final, montou Poeira da Estrada, o WR do Roberto Biasi. Jornal Tolares de Souza. Para fazer entrega ao quinto colocado. Rodeio em Cavalos, estilo cutiano. Convido Ronaldo Colombo. CSI Central de Segurança Integrada. Rodeio em Cavalos. O meu irmão, pode fazer entrega ao quinto colocado. E o quinto colocado vai ao ter dia. Já vou convidando para fazer entrega ao quarto colocado. Esse cara que tem um marreto de supermercado que só cresce. Esse cara que eu aprendi a admirar, aprendi a gostar. Um cara simprão de tudo. Gente boa demais. Tem as meninas que mexem com a prova dos três tambores. E hoje ele está entrando no circuito dos rodeios. Com uma das melhores boiadas que vem se destacando nos eventos da nossa região por enquanto. Esse cara que sai de onde está para vir dar a mão para a gente. Jornal Tolares de Souza. Para o terceiro colocado. Terceiro colocado é Diego Silva Garcia. Convido esse cara top também. Vitor Fomelli. Vai fazer o Matheus. Trocou. O Matheus e o Paulo representando Eco Power. Muito obrigado a Eco Power pela confiança nos trabalhos do Emil Paraíso. O Matheus e o Paulo estão fazendo entrega. Convido o Giovanni Soares. Representando Polar e SPF para fazer entrega ao campeão. Campeão Jonas Soares de Souza. E aí, com a salva de palmas. Campeões do rodeio em cavalos de estilo cutiando. Vem seu maneiro. Amém.